Então, nesse momento, eu vou mostrar esta posição aqui, e4, c5, cavalo f3, cavalo c6, d4, c4, cavalo d4, cavalo f6, cavalo c3, então nós estamos aqui onde? Nós estamos no momento que eu faço a escolha pela Svechnikov, tá? E aí, este cavalinho, que a gente viu, que é o principal, já vimos cavalo, opa, cavalo b3, já vimos o cavalo aqui, já vimos o cavalo aqui, e já vimos o cavalo aqui, mas este se mostrou disparado mais usado, disparado o melhor, né? Pronto, agora está certinho o cavalinho, tá? Então, esta posição que nós vamos entender agora. Antes de estudar xadrez, eu ficava na biblioteca da Casa da Cultura, uma cidade pequenininha, 18 mil habitantes, aqui do lado, Cássia. E essa Casa da Cultura era uma maravilha, tinha uma biblioteca enorme. Depois que eu comecei a jogar xadrez, arrumaram espaço para a gente, para a gente reunir a comunidade lá no fim de semana, e aí ensinava um xadrez, tinha aula de música, de teatro, um monte de coisa. Era uma Casa da Cultura, dois andares, nossa, uma coisa espetacular, era uma cidadezinha pequenininha. E ali eu ficava estudando filosofia, adolescente ainda, filosofia, psicologia, literatura, estudava história, e gostava de psicologia cognitiva, que hoje partiu mais para uma área de neurociência, né? E quando eu estava estudando filosofia, surgiu a ideia do método Seis Pilares aí, que é o que eu aplico desde 1989. Comecei comigo mesmo e depois fui passando para os alunos. Qual que era essa ideia? Essa ideia é dividir o conhecimento. Ao invés de você estudar tudo junto, de uma partida que está lotada, está cheia de peça, você fragmenta, você separa. Então, isso aqui já é a separação da separação, é a fragmentação da fragmentação, porque os Seis Pilares, quando a gente isola o Pilar Abertura, pronto, já fragmentou. Estava estudando lá o discurso do método, do Descartes, e surgiu essa ideia. Ou seja, ele brigava com quem? Com a escola dominante, a escola anterior, que era a escolástica, que estudava tudo junto. Pessoal, a escola como a gente vê hoje é assim, né? O pai da filosofia moderna, ele tem essa ruptura com o ensino, olha, estudar tudo de uma vez é difícil. Então, estuda por partes, você fragmenta e depois você junta de novo. E essa ideia é a que eu trouxe para o método Seis Pilares. Então, o método Seis Pilares tem 32 anos exatamente por conta deste período. Olha a cidade da... É mesmo? Rapaz, é a cidade... Que isso, maluco? Cássia, é a cidade da avó dele. Que legal. Pô, é, morei lá há 18 anos. Eu nasci aqui em São Sebastião do Paraíso, pequenininho, fui para lá. Família do meu pai é de lado, a minha mamãe é daqui. Mais pertinho, é uma cidade de 50 quilômetros daqui. Bom, então, na parte de abertura, a gente faz a fragmentação da fragmentação, ok? Então, a gente estuda a colocação das peças separadamente, a tática, a estratégia e depois a conexão com o meu jogo. Agora, isso é a fragmentação da fragmentação da fragmentação. Por quê? Porque dentro dessa separação de colocação das peças, a gente vai dar uma passada agora em três passos. Primeiro passo, ó, se eu estou jogando uma siciliana, essa siciliana vai ter essa estrutura aqui forçada. Por que isso? Porque eu preciso rocar. No primeiro lance, eu já jogo C5. Não tem roque grande na siciliana, professor? Não tem? Pois é, muito raro. É mais fácil você ver as pretas sem roque do que a siciliana com roque grande. Por causa do C5. Então, tem que rocar pequeno. Então, pelo fato de ser siciliana, vai ter que jogar isso aqui. Aí, a gente tem esse D6? Bom, de início não tem D6. De início tem o peão aqui. Tem o E5? Tem. Mas, para fazer esse sistema que nós entramos aqui, né? Essa variação, vai ter o D4. Então, nós vamos ter a tomada, onde esses dois somem. E aí, nós temos essa posição. Então, esta é a posição inicial dos peões. Então, de início, eu vou jogar. Então, aqui a gente divide em três passos. Onde coloca os peões? Onde coloca as peças menores? Onde coloca as peças maiores? Que vai combinar também, né? Com o posicionamento do rei. O rei não é peça maior. Mas, para colocar a dama e a torre, você coloca. Então, são três passos. Primeiro, onde ficam os peões? Então, esta posição, com todos os peões, seria assim. Porque você quer jogar siciliano. Então, é como se você fizesse um chifrinho aqui. Agora, esse some, né? Porque vai trocar com o peão do branco. E aí, a gente vai avançar um pouquinho. Vamos avançar esse D6. Nossa, nós vamos avançar aqui também. Então, eu vou ter A6 e vou ter B5. Aquelas expansões da dama. Quando não tem aquilo, às vezes o branco joga A4. Às vezes joga C4. Então, dificilmente direto eu vou fazer. Vou ter que preparar. Mas, toda vez que joga A4, toda vez que joga C4, você dificulta o B5. Mas, em contrapartida, surgem buracos na posição. O D4, o B4. Quer dizer, se você ainda prepara o B5, você tem mais abertura de linhas. Como as pretas estão mais restringidas, estão mais fechadinhas. Quanto mais troca, mais interessante para elas. Então, se jogar esse A4 ou C4, nas posições, dificultando o B5, a gente explora de outra forma. Mas, a tendência é você ter um A6 e um B5. Então, os peões trabalham muito com ruptura e trabalham muito com o quê? Expansão. Então, A6 e B5 não rompem nada. Nada. Nas posições que a gente vai estudar, a tendência é que a posição esteja assim. Que aí vai fazer cavalo D5. E aí, se jogar B4, esse cavalo ajuda aqui. Então, isso é expansão. É ganhar espaço. Ganhar território. Avançar para as outras peças virem atrás. Agora, a gente tem a possibilidade de ruptura. A ruptura é D5 e ruptura é F5. Opa! E ruptura é F5. Gente, vocês imaginam o aluno da meia-noite. Eu começo aqui às 6 da manhã. Às 6 da manhã, eu estava fazendo essa setinha. Estava fazendo essas bolinhas aqui, que é uma beleza. Nós estamos agora das 8 às 9. Depois, tem o aluno das 9, das 10, das 11, que vai terminar a meia-noite. A hora que chegar a meia-noite, eu não estou vendo mais nem setinha, nem bolinha. Eu não estou vendo nada. O bispo, acho que nem está andando em uma diagonal mais. Então, é o seguinte. Essa posição aqui, saiu errada aí uma diagonal. Mas, essa posição aqui, o que acontece? Você vai buscar rupturas aqui e aqui. Por isso que aquela dobradura, aquele peãozinho que fica dobrado, não é um grande problema. Não é um grande problema. Porque, se você roca depois, você quebra uma vez. Você já está ameaçando quebrar aqui. E você quebra de novo em F5. E você quebra uma vez, ele defende. Aí, você vai com outro peão, você quebra duas vezes. Se você tiver chance, você também joga rei H8 e ataca pela coluna G. É isso que nós falamos no detalhe da atividade das peças. A riqueza que tem de atividade das peças. Então, esse posicionamento, seja um posicionamento aqui com o peão dobrado. Então, o peão dobrado vai ficar essa formação aqui. Ou, se fizerem a tomada. E você tomar de bispo, aí fica desse jeito. Então, olha só. Vai ter um cavalinho aqui. Vai ter um cavalinho aqui. Esse bispo, a tendência é a gente colocar em linha 6. Esse bispo é aqui. Este rei vai arrocar. Agora, a torre. Tem posição que é B8. Tem posição que ela fica aqui. Tem posição que você toma. Vai jogar por B8. Tem posição que vai ter que defender o peão. Tem posição que troca, troca. Então, às vezes está sacrificando o peão. Então, tem posição assim. E tem posição desse jeito aqui. E aqui, a torre vai ser meio camaleão. Vai depender aí da posição. Lembra que eu falei que pode jogar um rei H8 e um torre G8? Lembra que eu falei que, se tiver dobrado, quebra uma vez. Depois quebra de novo. É bom que ela esteja aqui. E a dama. Onde é que a gente pode colocar a dama? A dama em D8, muitas vezes. Ela vai colaborar para esse. Isso aqui, muitas vezes, troca. A dama em siciliana, o normal dela está aqui. Em C7. Então, a dama vai ter posições também variadas. Mas a posição para a gente tentar chegar é exatamente isso aí. Você imagina onde estão os peões, onde estão as peças menores e onde você coloca as peças maiores. Com essa posição, você vai tentar estourar lá. Depois, você vai estourar de novo. Então, quem for jogar um Svechnikov vai ter luta. Você vai andar na corda bamba o tempo todo. Vai ter luta do início ao fim. Então, esse posicionamento de peça é um posicionamento atual, um posicionamento comum. Lembrando, das variáveis. Pode estar aqui. Pode estar aqui também. Tá?